Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Neste vídeo a gente vai falar sobre as camisas mais feias do futebol, parte 2. 10 camisas feias pra caramba. É que faz muito tempo que a gente fez aí. Faz uns dois anos e pouco, quase três. Até mais. É, a gente fez quando saiu aquela camisa do McDonald's, do Atlético Paranaense. Do Bom Bonzinho, do Sonho de Valves. É, do Serenata de Amor. Sim, até tiraram de vender. Tiraram, ficou. Deve valar uma grana hoje. A torcida ficou revoltada, a gente não conseguiu comprar, a gente tentou comprar. Aquela da Copa, não era? Das seleções. Foi em 2018, dois anos. Nesse vídeo vai falar 10 camisas, não é um ranking, são 10 feias, você vai escolher. Não tem a mais feia, é toda feia. E eu já vou começar com a da Inter de Milão atual, que acabou de lançar, a branca. Tá na tela aí. Muito feia, parece um jogo de xadrez, o cara tava com preguiça de fazer o design. Não parece nada. É horrível, muito feia. Deve ter sido o cara que fez a capa do FIFA aí, que fez essa camisa. É, é a nova camisa da Inter de Milão, da Nike, a reserva, camisa de visitante, não é legal, tá? Ficou muito mal feia. Eu nunca vou entender por que qualquer cara da internet faz umas camisas foda. E aí a própria marca faz umas cagadas. É que tem uns pets, lá tem um estudo, mas assim, não precisa, né? Mas gente, faz, pega, vamos fazer todo ano. Galera, faz aí. Vamos fazer uma votação. Aí a gente vai falar também da camisa da seleção da Espanha, também a reserva, da Adidas em 2016, que era aquela camisa branca, que parecia que tinha produzido triângulos de ketchup e mostarda na camisa. É. Não é legal. Não. Não ficou legal, ficou, sei lá, preguiçosa também. Não. Ah, caiu. Cagado. Jogou assim, vai lá, que eu te espirrar é nóis. A Espanha sempre tem os negócios aqui fazer, o negócio de Salvador Dalí. Sim. Que é tudo cagado. É arte. Como é que chama? Impressionismo? Não, não é impressionismo. Eu não esqueci o nome do movimento, eu sabia. É anarcocapitalismo. Isso! É um... E o Paulo Cogos tá puto. Cogos é Paulo Cogos, é Cogos. Com a Carol Detone lá, que ela aprovou o Fundeb. Eu entrei na academia com o personal trainer pra conquistar essa mulher. Eu entrei na academia por ela. Traição! Comunista! Gado demais. Parabéns, Paulo Cogos. Aqui, outra camisa da Inter de Milão, dessa vez de 2017, 2016, 2017, também da Nike, também a reserva, que foi aquela camisa que assim, o efeito era até bonito, mas as cores usadas eu não gostei. Achei bem feio, que é a camisa que o uniforme começa dos pés, né? Começa todo um verde-limão e aí começa umas listrinhas azul claro. Sim. A combinação... É uma das filhas aí, é uma das filhas. Ah, mas é uma combinação show, entendeu? É meio aquela do citão, do periquitinho, coloridaça. Mais ou menos. Não, lembra? A essa da Inter de Milão, a cor verde-limão com azul claro. Não azul claro, azul royal. Sim. Tem que abrir a paleta, o meu pantone está aberto. Você é louco. Um azul royal não ficou legal. Se fosse tudo azul, sei lá, ou toda verde. Ah, o azul da bandeira do Brasil é azul royal ou azul celeste? Toda verde-limão, né? Pois é. Enfim. Aí vem outra que tem um degradê horrível, que é a do Barcelona 2012, 2013. Essa é a minha reserva. Que é a camisa do periquito. Que ela é amarela e aí ela faz aquele degradê pra vermelho. Laranja, né? Sei lá, velho. É um periquito. É. E vendeu, hein? Urra! Até hoje sou eu vendendo na rua com essas camisas. É assim, é lógico que esse tipo de camisa, eles fazem exatamente pra isso, tá? Pra vender. A camisa reserva do Barcelona, não tem uma camisa padrão reserva do Barcelona, você sabe? Nunca são as cores do Barcelona. Tem a titular que tem as cores do clube, que eles mudam pra caramba. Inclusive a temporada é horrível, aquela listrada tipo Croácia, que ela é cheia de quadradinho, xadrez. É horrível, mas vende. E a reserva do Barcelona, principalmente, é uma camisa que muda muito. Não existe a tradicional... Qual que é a tradicional reserva do Barcelona? Qual que é a tradicional reserva do Real Madrid? Também. Sempre muda a cor. Qual que é a tradicional reserva da Juventus? Tem as que ficam marcadas, que foi aquela azul, por exemplo, mas não é tradicional reserva. Sempre muda. Aqui no Brasil a gente tem mais essa coisa. Primeiro uniforme, segundo uniforme e aí vem o terceiro que pelo menos tá entrando, né? Cara, mas olha, é que aqui tem essa tradição, mas pra vender eles estão certos. O que vende é a terceira. É. E assim, lá fora, eles fazem isso com a segunda já, mas eles também lançam três uniformes. Aqui passou a ser a terceira, essa alternativa, e tá saindo umas bem bonitas, inclusive. E querendo ou não, olha, aqui no Brasil, com o Ori de Santos. Pô, o dono é quase uma merda. Sim. Essa aqui, por exemplo... Mas ninguém ganha do São Paulo. É a mesma camisa de 2013. Ninguém ganha do São Paulo, na variação. O São Paulo é sempre a mesma coisa. É igual. E assim, o São Paulo quase não tem camisa 3, porque tem uma merda lá no Estatuto do Reis que proíbe certas coisas e tal. E puta merda, né? Como é que você pensa? Fora os fanáticos que compram todo ano só por comprar, o cara tem essa daqui. Ano que vem troca uma linha um pouquinho pra cá. Faz uma tortinha. Você não compra. Da outra vez lançou aquela do Corinthians e aí tinha aquela espadinha aqui no meio. É. Que era a mesma coisa. O filhantinho aqui. Então, ou seja, se você não mudar muito, não vai vender. E aí tem que fazer a terceira, que foi aquela do Ayrton Senna, que foi maravilhosa, que o Corinthians fez. Dá pra você fazer uma variação usando as cores do clube. Você não precisa mudar, por exemplo, já que vocês são radicais. Não aceito trocar as cores do clube. Muda! Aquela em homenagem ao Torino, que era vinho. É, aquela foi eleita a camisa mais bonita do mundo. Pois é. Muito bonita, inclusive. Foi em homenagem ao Torino, que teve o acidente de superga lá. Muito legal, uma camisa vinho. Aquela azul do Corinthians mesmo. A primeira roxa, que não tinha nada a ver, vendeu pra caramba. O Santos, aquela azul clara, vendeu pra caramba. Vendeu pra caramba. Chegou a ter um movimento de torcida contrária. Cadê o mar branco, meu irmão? Aqui é o mar azul claro, vendeu pra caramba. Ganhou dinheiro. Vendeu muito aquela camisa azul clara do Santos. E são os mesmos caras que depois reclamam que o clube não consegue aumentar as suas receitas. A preta do Santos ano passado, bonita pra caramba. Tudo bem que é uma cor normal, que o Santos é preto ou branco. Mas foi bonita pra caramba. O Santos já fez uma azul muito bonita também. Então tem que mudar mesmo. Eu sou a favor, embora algumas sejam feitas. E outra, não gosta da que saiu, não compra. Mais uma, a da Fiorentina. Essa aqui não é nem por causa de feia, vou explicar. Fiorentina 92, 93, produzida pela Loto. Era um design, você vai ver a foto aí, tal batistuta na foto. Põe aí, Cascão. Obrigado, Cascão. O design dela lembra uma suástica. Aí dá, né? Tanto a Fiorentina quanto a Loto tiveram que se pronunciar, falando que foi uma enorme coincidência, não era isso. Acabou sendo o efeito do design que acabou dando a entender isso. Mas não era essa a proposta e tal. Mas ficou uma camisa marcada. Não tanto porque a combinação de cores é bonita e tal. Mas é porque o design dela mesmo acabou pecando. Não dá, né? Aí, outra aqui, o Stoke City, de temporada 96, 97. Também era feia da ASICS. Sim, a camisa reserva também. Por quê? É uma camisa azul. Ok. Tem o nome do Stoke City. Mas sabe aqueles World Art de PowerPoint? Sei. Então, tinha um desse no peito. Tinha muita na Premier League antigamente, né? Tinha um desse. As camisas do ano 90 da Premier League... São pior que as do Bragantino, daqui do Brasil. Mas essa do Stoke foi o cúmulo da preguiça. O cara abriu o World Art no PowerPoint e meteu aqui. Stoke. Ficou um Stoke azul forte e um azul claro no fundo. Stoke aqui no peito, assim. Feio pra caramba. Aliás, se a gente fosse um canal inglês... Stoke! É, só espetada. Estocada. Dá uma estocada. Eita, mas... Mais uma aqui, a da Redina, da temporada 2011 e 2012. Tanto a titular quanto a reserva, que foi produzida pela Givova. Givova? Para jogar a segunda... Givova. Ah, Givova. Que foi desenvolvida para jogar a segunda divisão do campeonato italiano. Porque ela queria fazer uma armadura. E para fazer uma armadura, você pega o shape do homem. Os caras botaram até a biqueta da teitola. Aí ficou uma vinho e uma cinza. Horríveis! Muito mal feitas. Se tivesse para vender. Ah, não sei. Só pela... Cara, se fosse só... Por exemplo, a Roma fez uma recente, que inclusive eu tenho, que é para dar a entender... Está aqui? Não está aqui. Que é para dar a entender que é uma armadura. Só que eles fizeram o quê? Ferro. Aí parecia aqueles ferros, tudo... Mas a Givova não fez isso. Ela fez duas peitolas masculinas aí, meu irmão. Sim. Então, assim, se você vai fazer um churrasco, parece ser forte. Então vale a pena. É tipo aqueles avental de tio Zé de churrasco. É, virou um avental. Exato. E aí deu ruim, né? Ficou muito feio. Agora é um time aqui que eu não sabia nem que existia. É, time espanhol. Cultural Leonesa. Olha só que nome gostoso. Na temporada 2014, 2015, fabricado pela Rúmel. Sim, verdade. Essa Rúmel não era a mesma Rúmel que tinha no Brasil, né? Não, essa Rúmel que tinha no Brasil... A gente vai até explicar. Essa Rúmel que tinha no Brasil fez uniformes do Santos, do Palmeiras, principalmente do Palmeiras, tá? São Caetano. Fez uma porrada de uniformes. Ela era uma... Era um plágio dessa Rúmel que é de verdade, que faz a camiseta de Dinamarca. Eu lembro da camisa do Caio lá, do carnavalzinho do Palmeiras. Sim. A Rúmel era, né? A Rúmel, se eu não me engano, o Mustafa Conturci, que era presidente do Palmeiras, era um dos gestores da marca. E aí eles fizeram essa quibada aí. Era tipo você fazer o patrocinador de hoje em dia, que tem tipo Bahia, faz o próprio. Sim, só que a Rúmel fez isso produzindo camisas e fez vários clubes, inclusive, tá? Teve vários clubes mesmo. Enfim, essa Rúmel de verdade fez essa camiseta cultural leonesa pra jogar a terceira divisão do futebol espanhol, camisa titular, que era em homenagem aos 90 anos de fundação do clube. O que eles fizeram? Eles produziram tipo um terno, um fraque. Era uma camisa preta e o desenho de um terno com o símbolo do clube. Feia que dói! Sabe uma que eu via direto no Fute Fanatics? Eu não sei se a gente colocou no vídeo anterior, faz muito tempo. Do Madureira, da bandeira de Cuba. Sim, que tinha a foto do Che Guevara. Quanta coisa feia, mano. Feia pra caramba. É muito mal feita. Aí tem também a do Atlético de Bilbao, a titular da temporada 2004-2005, que eles usaram, que era o centenário do clube, que era uniforme só pra Liga Europa, que o time tava jogando. Que era como se fossem glóbulos de sangue. Era uma camisa branca cheia de coisa vermelha, como se fosse respingada. Você pega o pincel assim de vermelho e taca na parede. E aí fica aquelas coisas... Era hemoglobina, meu irmão. É como se tivesse tomado um tiro de doze e espalhado pela camisa. Exato. Era uma marca própria deles, né, que não tinha nem logo de patrocinadora aqui, nem nada. Era feia pra caramba, mas ficou marcada justamente pela feiura que ela tinha. Pra fechar a nossa lista aqui, temos o clube deportivo Palencia. Sim. Nem Valencia. Palencia. Palencia. Ele é, se eu não me engano, ele é do país... Não, do país básico não. Ele é da Cataluña. Esse uniforme foi produzido na temporada 2016-2017 pela capa, pra jogar a terceira divisão do futebol espanhol. Também um uniforme titular, que era como se fosse a anatomia do corpo humano. Carne viva. Eu lembro dessa também. Carne viva. Era tipo carne viva mesmo. É, tipo abaixo da pele. Os músculos desenhados do corpo. Era isso. Uniforme horrível, horrível. Parece que era pra estudar a anatomia. Não teria nem... Ah, teria por causa de coleção, né? Pra vender daqui a 50 anos e ela vale muito dinheiro. Deve valer uma grana depois de um tempo. Ela é muito feia. Mas enfim, essa é a lista. Dez camisas feias de futebol. Essa aqui dá pra fazer muitas listas. Manda outras aí. Manda. Sempre vai passar. E essa é a segunda vez que a gente pode fazer outras daqui a um tempo. Tá bom? É lá do... É colorado? É a campeã do Cowboyzinho. É, acho que a gente fez na primeira. É horrível também. Anos 70, né? Que é, que é. Enfim, se inscreve no canal se você não é inscrito. Faz o cocô, curta, curta e compartilhe. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau.